A Polícia Civil de Arasatuba investiga o acidente de trabalho que terminou em morte hoje de manhã. O operário trabalhava neste prédio no bairro Morada dos Nobres, em Arasatuba. Luiz Antônio dos Anjos, de 46 anos, caiu do oitavo andar, a uma altura de 20 metros. Ele foi levado para Santa Casa, mas morreu assim que deu entrada na unidade com politraumatismo e fratura no pescoço. Hoje, durante todo o dia, técnicos da construtora e profissionais da Polícia Científica estiveram na obra. As investigações vão apontar se os equipamentos de segurança estavam sendo usados corretamente. A construtora responsável pela obra disse que Luiz Antônio estava com os equipamentos e possuía treinamento e experiência. A empresa informa ainda que está dando todo o apoio para a família da vítima e que está colaborando com a perícia técnica.